Mando você entender Como o sol brilha há tanto tempo Ele vai começar a brilhar aí dentro Aí você vai ver que o que brilha também queima Não é fácil ser o centro do sistema Te aponto uma estrela guia Não olhe pra ponta do meu dedo Vejo na tela da sua pupila O reflexo do seu desejo Vou te contar um segredo, amor Faz o sol nascer Mais cedo Estrela, uma estrela Beijo clarão Melhor que três marias no céu É uma estrela no coração Estrela ou luteu Beijo clarão Comenta-se no seu luar Vá brilhar no teu sedão Quando você entender Como o sol brilha há tanto tempo Ele vai começar a brilhar aí dentro Aí você vai ver que o que brilha também queima Não é fácil ser o centro do sistema Te aponto uma estrela guia Não olhe pra ponta do meu dedo Vejo na tela da sua pupila O reflexo do seu desejo Vou te contar um segredo, amor Faz o sol nascer Mais cedo Estrela ou luteu Beijo clarão Melhor que três marias no céu É uma estrela no coração Estrela ou luteu Beijo clarão Comenta-se no seu luar Vá brilhar no teu sedão Estrela ou luteu Beijo clarão Melhor que três marias no céu Melhor que três marias no céu É uma estrela no coração